Bom dia a todos os ouvintes da Rádio DBC Nós teremos agora, no mês de março, a 8ª edição da Tratorada São Carlos da Região que acontecerá no Santuário Nossa Senhora Aparecida Babilônia Santuário ligado à Paróquia Santa Isabel, que é um santuário de Ocesano Nós teremos um dia festivo, no qual nós teremos uma demonstração de fé do povo que vai lá no santuário, levando seus tratores, instrumentos de trabalho, agrícola e teremos também a benção desses tratores E durante o dia teremos toda uma programação festiva Teremos duas Eucaristias, duas missas, às 9h30 da manhã e às 5h da tarde E nesse meio tempo nós teremos a procissão, com a benção dos tratores A partir das 9h, 9h30, esses tratores irão se concentrar na rotatória que dá acesso ao santuário e irão então em procissão até o santuário E todos estão convidados, você que tem aí o seu trator e quer participar desta festa é só ir até o santuário e fazer parte da procissão e estar ali participando de todo dia festivo Teremos também um almoço self-service no local A R$ 20,00 a adesão O prato principal já é tradicional lá no santuário É o porco no rolete Também R$ 20,00 a adesão Crianças até 7 anos acompanhadas não pagam Teremos a partir da 1h um leilão Um leilão lá de prendas E também exposição de tratores no local Então convidamos a todos para participar, momento de fé, momento de festa E também já se tornou tradicional esta tratorada aqui na cidade Com certeza, já é a 8ª edição E a cada edição nós temos aí uma melhora A cada edição a festa vai realmente progredindo Jornal DBC Web